E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um tutorial de como criar uma intro em 3D através do seu celular. É um tutorial bem prático, objetivo, para você que não monja de nada, por exemplo, possa fazer uma intro através do seu smartphone. E se você quer fazer tudo pelo seu celular, quer criar uma intro profissional, editar os seus vídeos, fazer a parte visual do seu canal, capa, thumbnail, tudo pelo smartphone, eu vou deixar um link na descrição e também uma anotação para você clicar aí na tela e acessar o curso Criando Vídeos pelo Celular. É um curso que te ensina a fazer tudo isso de forma bem prática e rápida. O app que a gente vai utilizar hoje é esse daqui, o IAN 3D. É um app que funciona no Android e também no iPhone, no iOS. Então você pode utilizar em qualquer uma dessas plataformas. Se você conhece outro app que te permita fazer intros em 3D legais pelo celular, comenta aí embaixo. Eu posso baixar o app e testar. Se você achar que é legal, eu faço um vídeo mostrando para vocês. Essa ferramenta aqui é muito boa para fazer intros ou fazer animações. No caso aqui a gente vai fazer uma animação, eu vou clicar aqui em mais e vou criar uma cena nova, um projeto novo. No caso aqui eu criei a cena 4. Confesso que esse app já foi melhor, quando tinha o layout antigo, era bem melhor, bem mais prático. E tinha menos bugs. Hoje em dia ele está com um layout que não é tão interessante assim e tem alguns bugs. Porém ainda funciona e ainda dá para fazer as intros. Na minha opinião ainda continuam os melhores para celular. Enfim, então você vai entrar aqui e vai ter que adicionar alguns objetos. Quando você entra no aplicativo, ele já gera dois objetos para você, que são os essenciais. A câmera, se é câmera não tem como gravar a animação que você fez. E a iluminação, porém só uma iluminação. Só que só uma iluminação não é o bastante. Então a gente vai ter que adicionar mais iluminação. Ok? Então a gente vai começar hoje adicionando algo diferente. Vou vir aqui em Add, ali em Mais. E aqui a gente tem algumas coisas legais, como modelos. Então vou colocar aqui a opção modelos. E aqui do lado você vai observar que existem diversos modelos para você poder utilizar no seu vídeo. O legal é que você pode importar, por exemplo, esse modelo aqui, Minecraft. Minecraft, ou outro modelo aqui, deixa eu ver, tem esse daqui que simula a casa branca, cadê? A casa branca. Então tem também, eu posso dizer, personagens, tem também aqui a espada do Minecraft, várias coisas de vários games populares para você poder adicionar. Beleza? Então, no caso aqui, eu vou adicionar só de exemplo mesmo. Você pode adicionar o que você quiser. Vou pegar aqui esse mapa aqui do Minecraft. Deixa eu ver aqui essa casa aqui. Parece uma casa. Então demora um pouquinho para adicionar, porque é um arquivo grande, tá? Então é normal que demore um pouco para adicionar. Bom, então tá aí. Adicionou. É tipo uma casa mesmo. Ah, que raiva. Eu achei que ele tinha adicionado já. Então eu vou voltar lá. Vou clicar aqui em adicionar de novo. Vou clicar em cancelar. Tá, então vamos lá. Ah, tá. Agora foi. É que eu achei que eu tinha clicado em adicionar. Então, você pode ver que é um objeto bem grande, tá? Bem grande mesmo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que afastar esse objeto daqui. O Minecraft que eu coloquei aqui, o mapa de Minecraft, é só um exemplo, tá? Você coloca o que você quiser. Eu acredito que deve ter modelos 3D para se baixar na internet. Para você importar aqui no aplicativo, tá? Eu nunca pesquisei. Vou ver se eu preciso guardia para trazer para vocês. Então eu vou afastar isso aqui, ó. Da câmera. Então eu acho que assim já ficou legal. Tá bom? Então eu vou colocar ali o meu mapa atrás. Vou pegar essa iluminação aqui. Tá vendo que ele tá meio escuro, ó? Vou aproximar a iluminação. Deixa eu tentar aproximar aqui. Com o dedo você não tem tanta precisão assim. Eu prefiro fazer esse tipo de animação no computador com o mouse. Você tem 100% de precisão no smartphone bem ruim. Então, na verdade, ó. Vou arrastar para cá primeiro. Vou deixar bem no centro. Beleza? E daí eu vou arrastar aqui para frente. Na verdade ficou em cima. Não, tem que trazer um pouquinho para cima. Aqui mais ou menos. E subir um pouco. Só que ainda tá bem escuro. Porque é só uma iluminação. Então você vem aqui, ó. Add. Clica aqui em Light. Tá? Ele adicionou outra luz para mim. Então eu vou pegar essa luz e vou trazer ela para cá. Para iluminar aqui no lado esquerdo. Ó. Tá vendo agora? Ficou iluminado. Show, né? Beleza. Deixa eu ver como ficou aqui no lado direito. Tá? Eu vou deixar assim mesmo. Tá ok por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Em Add novamente. Vou clicar aqui em Texto. Tá bom? Aqui em Texto eu vou colocar o nome que eu quiser. Pode ser o nome do meu canal. Pode ser o... Sei lá. O Inscreva-se. O que eu achar melhor. Concluído. Aqui embaixo eu posso escolher uma fonte. Eu gosto dessa fonte aqui, ó. Ela é bem bacana. Mas eu posso escolher outra fonte menor. Deixa eu ver outras fontes aqui. Não pode ser uma fonte muito fina porque senão fica estranho ali, né? Acho que vai ser essa fonte aqui. Então eu venho aqui acionar a cena. A fonte ficou em cima aqui da... Ó, eu vou ter que afastar um pouquinho aqui o mapa porque senão vai ficar uma coisa em cima da outra. Então eu vou pegar aqui o meu texto. Vou trazer ele pra cima. Tá? É um pouquinho trabalhoso mesmo. É normal. Trabalhar com 3D não é uma coisa assim rápida. Tá? Mas tudo bem. Então eu vou trazer ele aqui pra frente um pouco. Mais ou menos aqui pra ficar na frente ali do meu mapa. Tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver como é que tá a iluminação. A iluminação tá na frente do texto. Eu acho que eu vou deixar assim. Tá pegando um pouco de luz lá atrás. Então tá ótimo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Add novamente. Vou clicar aqui em... Cadê, cadê? Aqui, ó. Partículas. E aqui você tem diversas partículas. Eu vou escolher essa partícula aqui de fogo. É bem legal mesmo. Já adicionou ali embaixo do texto que é onde eu queria. Deixa eu dar um play pra ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver. Vou vir aqui no frame 1. Já tava no frame 1, tá? Importante que você vá no frame 1. Senão não tem como dar play. E vou dar um play pra ver, ó. Tá vendo? Tem um previewzinho ali, ó. Só que... Opa, espero que não trave o aplicativo. Bom, não travou. Não dá pra ver direito porque não tem nenhuma animação ainda, tá? Eu não fiz nenhuma animação em nada aqui. Mas eu acho que ficou um lugar legal ali o fogo. Esse fogo dá um diferencial aí pra sua intro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu texto. É importante que você selecione o texto. Se você não selecionar o texto, ele não vai gerar uma animação, tá? Vou clicar no texto. Depois eu venho aqui em Animation. Aplicar animação. E aqui você vai escolher a animação que você quer. Tá bom? Então pode ser qualquer animação que te agrade. Vou escolher uma animação aqui que seja legal pra esse projeto. Ó, tem várias animações bacanas. Pode ver que o fogo ali agora tá funcionando. Tá? Antes não tava. Então aqui você tem vários tipos de animação. Tudo pronto, tá? Você não precisa fazer nada. Não precisa fazer frame por frame. Lógico, esse aplicativo te possibilita fazer tudo manualmente, né? Frame por frame. Que na minha opinião fica muito melhor. Mas aí é algo que demora bastante, tá? Você não vai fazer isso aqui em 15 minutos. Você vai fazer isso aí pelo menos em uma hora. Bom, eu gostei dessa animação aqui, tá? Essa animação que tá legal. Então eu vou clicar aqui em Acionar a Cena. E agora eu já tenho a animação no meu texto. Então eu volto aqui pro frame 1 pra voltar. Você clica aqui em cima, ó. Nessa paletinha pra esquerda. Vou alinhar aqui mais ou menos. Mais ou menos. E vou dar um play pra gente ver. Ó, então ele gera um previewzinho. Mas se vocês observarem, o que acontece? Ele tá cortando boa parte ali dos meus objetos. Então eu tenho que fazer algumas modificações. Ó, o que eu vou fazer agora? Então eu vou pegar aqui a minha câmera, tá? Peguei a câmera. Não, na verdade eu peguei o texto. Deixa eu pegar a câmera. E vou afastar. Tá vendo, ó? Pra enquadrar tudo. Então eu vou dar um pulinho aqui pra cima. Não, não quero isso aqui. Dá licença. Então agora tá certo. Beleza? Vou dar um play pra vocês verem. E já tá tomando forma aqui a nossa animação. Vou dar um play. Então tá aí. Tá aqui no dia. Só que não tá aparecendo muito o nosso fundo lá atrás. Tá? Então não tá tão legal assim. O que eu vou fazer agora? Eu tô aqui no frame 55. Eu vou pegar aqui a minha câmera. Ó, pra selecionar mais fácil, eu venho aqui em meus objetos. Eu venho aqui em câmera. E na hora ele seleciona, opa, ele seleciona o objeto que eu quero. Então eu vou subir essa câmera um pouco. Só no frame 55, tá? Que é pra ele mostrar ali o meu fundo e o fogo. Olha que bacana. Vamos ver se funcionou. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu botar lá no frame 1. Ó, play. E daí ele vai subindo. Você viu que bacana? Então além da animação do meu texto, tem a animação subindo a câmera. Ó, vocês observaram que você já tem 54 frames. Então ele fica um pouquinho limitado. Eu não vou mostrar como fazer tudo manualmente aqui, senão vai demorar muito. Mas basicamente você pode vir aqui no frame 55, na verdade não é 54. Clicar em mais um frame e você pode adicionar 1, ou 24, ou 250 frames. Tá? Por exemplo, ó, 24. Adicionou mais 24 frames. Tá bom? No caso aqui agora tá com 79 frames. E daí eu posso fazer uma animação em cada frame desse. Pra animação ficar mais completa. Mas pra gente finalizar por aqui mesmo, pra não ficar enrolando 2 anos aqui pra fazer essa intro. Eu vou deixar com essa quantidade de tempo mesmo, tá? E pra exportar como é que funciona? Pra exportar é bem simples. Você vai clicar aqui em exportar, export. Vídeos. E antigamente esse aplicativo você podia exportar quantos vídeos você quisesse. Porém, agora eles lançaram essa nova versão que pra você poder exportar um vídeo você tem que ter alguns créditos. Mas pra fazer duas intros, por exemplo, você consegue fazer com os créditos que já vêm no app. Então é tranquilo. Eu tava com 600 de crédito, eu já renderizei dois vídeos antes pra testar. Então você consegue renderizar tranquilamente em 720, dois vídeos, tá? Porque custa mais ou menos 300 e pouco, tá? Na verdade vem um pouquinho mais de 600. Eu já tinha renderizado antes umas intros. Então vem, sei lá, 700. Não lembro exatamente quanto que vem. Mas eu sei que a quantidade de pontos de crédito, tranquilo, pra você poder renderizar uma ou duas intros. Então você vai escolher aqui a qualidade. No caso aqui eu só diminui a quantidade de frames, vai colocar os frames que realmente utilizei antes, que foram 35. Acho que é isso, né? 35 frames. Aí, ó, custa 140 apenas. Tava custando 300, porque tava com 79 frames, tá? Tudo com 35, custa 140 pra renderizar em 720. Então você vai clicar em Next. Aqui você escolhe o estilo do render, tá? Vou deixar o normal mesmo, que fica ok. Depois clica em Next e ele faz a renderização pra você. Simples assim. Depois da renderização ele mostra pra você onde tá o render salvo. Que é na pasta, se não me engano, SD Card and Renders, se não me engano. Beleza? Então é esse o tutorial. Espero que tenha sido útil pra você. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.